É o trator da bregadeira, segura a queimadeira, toma naquele pique Brontei com ela no bailão, ela tava muito louca, me levou pra sua casa, começou a tirar minha roupa Que lombra é essa, que mina maluca, joga a xereca pros cara que te machuca Que lombra é essa, que mina maluca, joga a xereca pros cara que te machuca Jogando, jogando com as xereca Jogando, jogando com as xereca Exclusividade Valdercedes Jogando, jogando com as xereca Jogando, jogando com as xereca Lança teu passinho, demoro Brontei com ela no bailão, ela tava muito louca Me levou pra sua casa, começou a tirar minha roupa Que lombra é essa, que mina maluca Joga a xereca pros cara que te machuca Que lombra é essa, que mina maluca Joga a xereca pros cara que te machuca Jogando, jogando castireca Exclusividade Valdez Bez Jogando, jogando castireca Jogando, jogando castireca Jogando, jogando castireca Aí, DL, pica das galáxias Alô, Val, BCDs, história é sair, papai Toda opressão Escancaram o paredão de som que o trator da bregadeira chegou Mais uma vez Estourou Ô novinha interesseira, eu vou te pegar também Vou te arrastar pro barraco e não vou contar pra ninguém Perereca, vai, perereca, vem, perereca, vai, perereca, vem Foi treta aqui na favela, fiz sua checa de refém Perereca, 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 vem Foi treta aqui na favela, fiz sua checa de refém Hoje ela foi comprada, ela foi comprada Arrastei ela pra base e foi sequência de rajada Vai, 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 vai Nessa safada, papapá, papapá, papapá Joga pra cima Capital, promoções, gemisco e produções Toda opressão contra toda brincadeira Segura que é madeira É sucesso, Dodi Ô novinha interesseira, eu vou te pegar também Vou te arrastar pra viela e não vou contar pra ninguém Perereca, vai, perereca, vem Foi treta com o trator, fiz sua checa de refém Foi treta aqui na favela, fiz sua checa de refém Hoje ela foi cobrada, ela foi cobrada Arrastei ela pra base, foi sequência de rajada Papapá, 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 nessa safada Papapá, 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 aham, aham Papapá, 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 nessa safada Papapá, 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 papapá E ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Sentou e gostou Repolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou E ela sentou e gostou Quico e gostou Repolou gostoso e me chamou de amor Alô Black, cês, louco, cês Alô Bel, cês, tamo junto Alô André, cês, chegando Alô João, tá pensado Alô João Paulo E ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Exclusividade Valber, cês, tamo junto Repolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou Quico e gostou Repolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou Quico e gostou Repolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou Quico e gostou Agora as novinhas sentando Vai, senta, vai Agora senta, vai, vai Senta, vai Repolou gostoso e me chamou de amor E agora senta, vai mãe, vai, senta Repolou gostoso e me chamou de amor Pra bater no paredão Alô César MP3 Alô Ramon Divulgações Alô Tonton Divulgações, tamo junto Balançando vai, balançando vai Repertório foda, daquele jeito é o trator da pregadeira Vem que vem, vem Que porra é essa? Que novinha, louca, ela gosta da maldade Pede paçoca com força Bota no barraco que o moleque considera O bondi tá coriçado pra botar na tcheca dela Ela brotou no meu barraco Mas contratou, é daquele jeitão Vem Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede só socadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede empurradão Quero ver se tu aguenta a pegada do negão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede só socadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede empurradão Quero ver se tu aguenta a pegada do negão Vai mãe Tá gostosinho, papá É na pegada do trator da bregadeira Estoura aí, black CDs, load CDs Paredão Zé Moto Que burra é essa? Que novinha louca Ela gosta da maldade Pede paçoca com força Bota no barraco que os moleque considera O bonde tá coriçado Tá botar na tcheca dela Não tenta não que já sabe como é que é, né? Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede só socadão Vai Joga a novinha de lado de quatro Ela pede empurradão Quero ver se tu aguenta a pegada do negão Vai Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede só socadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede empurradão Quero ver se tu aguenta a pegada do negão Brota Vai 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 Alô DJ Wayne, isso é nóis Alta Escola Dinâmica, alô Kleber Omba Vem que vem Vem menina, se prepara Começou o aquecimento Mãozinha no joelho Empina, essa é a onda do momento Vem novinha, se prepara Começou o aquecimento Vem no aquecimento Vem mamãe, vem Mãozinha no joelho Felipina, essa é a onda do momento Trava, destrava, empina, empina 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 Vai mãe, vai mãe Vai Trava, destrava, empina, empina Trava, destrava, empina, empina Trava, destrava, empina No movimento, no balanço Tá gostãozinho Eu tô pressão, o trator da bregadeira Segura que é madeira Alô, Ró, Mercedes, estoura aí Vem menina, se prepara, começou o aquecimento Bota a mão no joelho Mãozinha no joelho e pina, essa é a onda do momento Vem menina, se prepara, começou o aquecimento Na fuleiragem, vai todo mundo Mãozinha no joelho e pina, essa é a onda do momento Trava, destrava, empina, empina Trava, destrava, empina, empina Exclusividade, Valdez, CD Trava, destrava, empina, empina Trava, destrava, empina, empina Então vai, vai, então vai Trava, destrava, empina, empina Trava, destrava, empina, empina Trava, destrava, empina Vai empinando, vai empinando a bundinha Todo mundo vai Trava, destrava, empina, empina Bota a mão no joelho, joga a bunda Vai, mamãe Aham, aham, ai Trava, destrava, empina, empina Trava, destrava, fuleiragem da porra Vai, vai, vai É do solinho, do paredão Que as novinhas vai mexendo, balançando, suingando Alô, equipadora, predador, saúde, alocão Cientista, sonho, acessórios As novinhas da zona norte É maior fodão As novinhas da zona sul É maior fodão As novinhas lá da baixada É maior fodão É maior fodão É maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão Vai com o rabetão Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão Olha pra cara Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão Vai com o rapetão no chão Vai que vai com o rapetão Vai com o rapetão no chão Vai com o rapetão Vai com o rapetão no chão Vai mamãe, vai Vai, 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 vai Toma, toma Vai, aham, aham Alô, Juga, Uga, tamo junto Uga do Lava Jato As novinhas da Zona Norte É maior fodão as novinhas da Zona Sul É maior fodão as novinhas lá da Baixada É maior fodão É maior fodão É maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rapetão no chão Vai com o rapetão Vai com o rapetão no chão Vai com o rapetão Vai com o rapetão no chão Vai com o rapetão Vai com o rapetão no chão Vem que vem, 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 vem Vai, olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão, vai que vai com o rabetão Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão As novinha no chão, vai no chão, vai Eu disse senta, vai, vai, senta, vai, vai banho Senta, vai, então, chão, chão, chão Agora vai, senta, vai, senta, não senta, vai, vai, senta Olha pra cara da nossa tropa, vem Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão, vai com o rabetão no chão, no chão Joga pra cima É bom demais, o trator é bom demais Eu tô pra só Alô, pororó, tamo junto Alô, Júlio Nervoso, é nóis A tua escola dinâmica Alô, Kleber Toma Mais uma pra bater nos paredões de som Chama Chama Daquele jeito Daquele pique Sei que tu é novinha, mas gosta do perigo Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Brota na minha base, pra gente conversar Eu te prometo a coisa, eu não vou te machucar Vem cá Toma, toma, tá Toma, toma na pepeca Toma, toma, tá Toma, toma na pepeca Se eu te machucar, o trator desacelera Se eu te machucar, o trator desacelera Toma, toma, tá Toma, toma na pepeca Toma, toma, tá Toma, toma na pepeca Se eu te machucar, o trator desacelera Se eu te machucar, o trator desacelera Alô, meu parceiro, Suênio High Style Tamo junto, hein? Foda Aê, me multimarca, alô, Alif Chama Sei que tu é novinha, mas gosta do perigo Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Brota na minha base, pra gente conversar Eu te prometo a coisa, eu não vou te machucar Vem cá Toma, toma, tá Toma, toma na pepeca Toma, toma, tá Toma, toma na pepeca Se eu te machucar, o trator desacelera Se eu te machucar, o trator desacelera Toma, toma, toma 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 Alô, CJ, tá saldo, tamo junto Deveja, equipadora Alô, Pessalda, Alô, Pedrinho, é nóis, hein? Carreta do Bodinho E aí? Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Tudo pressa Olha a novinha tarada Que malvada Me jogou na cama e foi só tapa na cara Novinha tarada Que malvada Me jogou na cama e foi só tapa na cara Agora toma Toma, toma Exclusividade, Valberto, CD Toma danada Agora toma Toma, toma Toma danada Você bate em mim E eu boto na tua rapa Vai, tá gostoso Empurra, empurra, empurra Capital, promoções, gemidos que produções É sucesso, vem Vem novinha Olha a novinha tarada Que malvada Me jogou na cama e foi só tapa novinha Me jogou na cama e foi só tapa na cara Novinha tarada Que malvada Me jogou na cama Agora vai, vai E agora toma Toma, toma Exclusividade, Valberto, CD Toma, toma Toma danada Toma, toma Toma, toma Toma danada Você bate em mim Eu empurro na tua rapa Vai, toma Toma, toma Toma danada Toma, toma Toma danada Toma, toma Toma, toma Toma danada Você bate em mim E eu solto na tua rapa Vai Daquele jeito Naquele pique Todo mundo balançando Ao som do depressão Alô, quality Som Sul La Saldi Carreta do mamute Aham, aham Dodô, pressão O trator da bregadeira Pega o controle Aumenta no talho Que o trator chegou Aí, ó Vai E a balada tá rolando O movimento maneiro A gata já tá dançando Cadê você, meu parceiro? Não fique de fora dessa Já tá chegando o refrão Não fique de fora dessa Sinta o som pancadão Mexa, mexa Quebre Mexa, mexa Quebre Mexa, mexa Quebre Mexa Bota a mãozinha, vai Bota a mãozinha na cabeça Vai descendo gostosinho Senta bem devagarinho Senta bem devagarinho Pirraça Bota a mãozinha na cabeça Vai descendo gostosinho Senta bem devagarinho Sinta o som O pancadão Eu disse, mexa Mexa, mexa Exclusividade Valmer Você é você, meu parceiro? Não fique de fora dessa Já tá chegando o refrão Não fique de fora dessa Sinta o som O pancadão Mexa, mexa Quebre Mexa, mexa Quebre Mexa, mexa Quebre Mexa, mexa Bota a mãozinha na cabeça Vai descendo gostosinho Senta bem devagarinho Piraça Bota a mãozinha na cabeça Desce bem devagarinho Senta bem devagarinho Sinta o som O pancadão Agora mexa, mexa Quebre Mexa, mexa Quebre Agora mexa, mexa Quebre Mexa, mexa Joga pra cima Alô, Lelé, CD Tamo junto Alô, Chão de moto Paredinha, dois irmãos Doutor Presta É o doutor que tá mandando Ela fica molhadinha Ao som do paredão Eu quero ver só cadinha É o doutor que tá mandando Ela fica molhadinha Ao som do paredão Eu quero ver só cadinha Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Só só cadinha Na pê, peca da 9 Só só cadinha Na pê, peca da 9 Só só cadinha Na pê, peca da 9 Só só cadinha Joga pra cima Tá gostãozinho, vai mano, vai Aham, aham, vai Dá-lhe, 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 dá-lhe Alô, gol do frango, tamo junto, carreta desmantelou DJ Clayton É tudo que tá mandando, ela fica molhadinha Ao som do paredão, eu quero ver só cadinha É o trato que tá mandando, ela fica molhadinha Ao som do paredão, aumenta o paredão, vai, vai, vai Toma, 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 toma Só, só, cadinha na pepeca da novinha Só, só, cadinha na pepeca da novinha Só, só, cadinha na pepeca da novinha Vai, mãe, vai, vai, tá dançando, vai Só solta, é só solta, tinha tá gostoso É só solta, joga aquele solinho, vai Vai, mãe, vai, 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 vai Sola aí, paulão É pra ser dejeitado, tamo junto, é nóis Paredão, pé, papiga Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mente fraca que incentivou Não vem, julga sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas, pelas madrugas Prepara, mulher, que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrangular Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer me dar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem mandou não me escutar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer me dar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou... Joga pra cima no balanço, vai Aham, aham, pra bater no paredão Pra trocar no paredão, vai, 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 vai Alô DJ Toddinho, tamo junto Alô DJ Emanuel Caminhão Dedê Motos Eu tô pressa Dei uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amiga Mente fraca que incêntivo Não vem julgar sua amiga Que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí Pelas madrugas Pelas madrugas Prepara mulher Que o bailão Vai começar Tu não Deu valor e Agora Vai, 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 vai Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer me dar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem mandou não me escutar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer me dar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sou amigo eu vou sarrar Quem mandou não me escutar É bom demais, o trator é bom demais Alô, maninho do paredão, paredão de tsunami Paredão louqueta Mas o sucesso do trator da bregadeira Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Oi, oi, oi Tô do pressa É mais uma nossa, hein? Se liga aí E aí, minha nega, por que não me atende? Tô aqui sozinho, pensando na gente Naqueles momentos não sai da minha mente Vem cá que eu quero te ter novamente Eu sei que errei, te peço perdão Brinquei, machuquei o seu coração Desculpa seu nego, não olha pra trás Tô viciado no jeito que você faz Então senta pro pai Então quica pro pai E então senta, vai Senta, vai Senta, vai Senta, vai, e então senta pro pai E então quica pro pai E então senta, vai, senta, vai, senta, 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 vai Alô Black CDs, Load CDs, alô Caminhão DD Motos Alô Carreta do Mamute, tamo junto E aí minha nega, por que não me atende? Tô aqui sozinho, pensando na gente Naqueles momentos não sai da minha mente Vem cá que eu quero te ter novamente Eu sei que errei, te peço perdão Brinquei, machuquei o seu coração Desculpa seu nego, não olha pra trás Tô viciado no jeito que você faz Então senta pro pai, vai sentando, vai E então quica pro pai E então senta, vai, senta, vai Senta, senta, senta mãe E então senta pro pai E então quica pro pai E então senta, vai, senta, vai, senta, senta Lembrar daquela noite Lembrar daquela noite A gente bola do no quarto A gente se amando E o som tocando baixo Lembrar naquele dia Rolando na putaria E você me dizia Que era só minha Maldade nos olhos Malícia na mente Eu fiz esse som Pensando na gente Vem cá minha negra Me satisfaz Tô viciado no jeito que você faz Então senta pro pai Exclusividade Alô, meu parceiro Hélito de Maceió Tamo junto Alô, Rodrigo Mugueiro De Natal Menor Daquele jeito Mas segurado Eu tô pressa Eu fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Era só eu e você E aí você me desprezou Você se lembra da Patrícia Aquela sua melhor amiga Pois é, aconteceu Hoje ela ganhou Que um dia você perdeu Chá vai pra lá Exclusividade Você me deixou e agora A sua amiga vou pegar chá Vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga vou pegar chá Vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga vou pegar chá Vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga vou pegar chá Eu fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Era só eu e você E aí você me desresou Você se lembra da Patrícia Aquela sua melhor amiga Pois é, aconteceu Pois ela ganhou Que um dia você perdeu Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga vou pegar Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga vou pegar Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga vou pegar Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga vou pegar É isso aí Ela não me deu valor Então perdeu pra amiguinha Tá ligado, né? Toda peça Tá ligado, né? Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão Tira o pé do chão Sai do chão Sai do chão Vem, vai, vai Isso é trip Som de duózinho Clica no talentinho Quebra de ladinho Fiquei sem chão Fiquei sem chão Fiquei sem chão O balão já tá aceso E eu já tô, tô creio Brincadeira do momento Virou foi rave Não pude evitar É pra tirar o pé do chão Todo mundo Exclusividade Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vem que vem Isso é trip Som de duózinho Clica no talentinho Vai, mãe, vai, vai Vai, vai Esse black Sou na roupa Ao som desse pontinho Clica no talentinho Quebra de ladinho Black Sou na roupa Ao som desse pontinho Clica no talentinho Quebra de ladinho Black Sou na roupa Aham, aham Uh Clica no talentinho Quebra de ladinho Tá que som na pupa Ao som desse pontinho Alô, boyzinho Rei da bregadeira Aquele abraço É nóis Pra bater no paredão Pra brocar no paredão Balançando o ar Alô, DJ Jó Alô, DJ Tony Alô, coça do abelhinho Papá Fiquei sem chão Alô, coelho, beijo Aquele abraço DJ Jó DJ Jó DJ Pato Faredão Brutão Olha o sucesso Pra tocar no paredão Agora junto E misturar Com o doutor pressão Tamo junto Do rosa É mais um Vem que vem Eu tô Eu tô suave no bailão Mas não vinha A vontade Tô com meu copo na mão Elas descendo suave Eu mando Tu obedece Desce aí Que eu quero ver Aumenta o som do paredão Que a tua rapeta vai descer Hoje eu vou tutar tu pra sentar Hoje eu vou tutar tu pra mexer E quando eu fude bem devagar Você vai ter que obedecer Hoje eu vou total pra sentar Hoje eu vou total pra descer E quando eu pude bem devagar Você vai ter que obedecer Hoje eu vou botar tu pra sentar, hoje eu vou botar tu pra mexer E quando eu pedir bem devagar, você vai ter que obedecer Hoje eu vou botar tu pra sentar, hoje eu vou botar tu pra descer E quando eu pedir bem devagar, você vai ter que obedecer Tem que respeitar o som do paredão Pega o controle e aumenta no talo, é mais uma Toda depressão e tudo rosa pra tá Eu tô suave no bailão, as novinha à vontade Tô com meu copo na mão, ela tá sendo suave Eu mano, tu obedece, é isso aí que eu quero ver Aumenta o som do paredão, que a tua rapita vai descer Hoje eu vou botar tu pra sentar, hoje eu vou botar tu pra descer Mexendo bem devagar, você vai ter que obedecer Hoje eu vou botar tu pra sentar, hoje eu vou botar tu pra mexer E quando eu pedir bem devagar, você vai ter que obedecer Hoje eu vou botar tu pra sentar, hoje eu vou botar tu pra descer E quando eu pedir bem devagar, você vai ter que obedecer Hoje eu vou botar tu pra sentar, hoje eu vou botar tu pra mexer E quando eu pedir bem devagar, você vai ter que obedecer Quem tá solteiro, joga a mão pra cima, aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Vai, vai mamãe Alô, Jair dos Palete, é nóis, The Music Produções E quando eu pedir bem devagar, você vai ter que obedecer Agora eu vou botar tu pra você Obrigado.